Amiga, você dança pra caramba, né? Eu amo. E você começou também postando vídeos dançando. Imagino que tenha tido muitas críticas. Pra caramba, eu imagino. Você já pensou em desistir com essas críticas? Então, eu acho que... Teve uma época da minha vida que foi mais pesada, assim, que eu recebi bastante crítica, que se eu não me engano foi no ano de 2018. Mas de resto, assim, eu ficava triste a gente se abate um pouco. Mas pensar mesmo em desistir, falar, caraca, vou desistir, não. Só nesse ano de 2018 que aconteceu outras coisas, que foram outras situações mais difíceis de se aguentar, assim, de ler, de saber que não é nada daquilo, né? Então, pra mim, esse ano foi mais difícil, foi mais hard pra mim. Mas pensar em desistir assim, não. Tem coisa que você pega até pra, tipo, te dar motivação, ser como se fosse um combustível. Como é isso hoje? Entendi. As vezes tem umas críticas que te deixam mais forte. É, entendi. Então, até algumas coisas você pode transformar, se você ver por um outro lado. Demorou pra eu aprender isso, porque quando você recebe uma crítica, dependendo de como aquilo é entendido por você, ou de como são usadas palavras, né? Acaba sendo uma coisa mais baque pra você. Se fica triste, fica batido, fica mal. Mas tem coisas que se você parar pra ler e entender de uma outra maneira, você pode levar aquilo pra sua evolução, pra você melhorar. Pra você pegar de, pô, será que realmente essa pessoa tem um outro pensamento? Legal, posso deixar ali de cantinho pra eu poder analisar. Entende? Então, é questão de como você observa, de como você lê aquilo, de como escrevem aquilo. De como você deixa isso te abalar. Exatamente. Falou tudo, esse é o termo. Você tá falando de 2022, eu queria saber quais as suas metas. O que você pensa? Ai, gente. Qual a Mirella que você imagina pra 2022? Mirella livre, tranquila, pensamento positivo sempre. Perto da família, amigos, pessoas que me fazem bem, que me amam de verdade, que independente, sei lá, de conquistas, o sentimento real, sabe? Ser ser humano, assim, de verdade, o quanto eleva aquilo pra galera que tá comigo. Eu sou muito amiga, eu sou muito mãe, eu sou muito assim, dos meus amigos, sabe? Tipo, eu gosto muito de acolher, de estar junto. Principalmente, é o que muitas pessoas não entendem. Muita galera que anda comigo, quem anda comigo sabe, né? Isso é muito do meu pessoal. Muitas pessoas que andam comigo, que são pessoas que me conhecem há mais tempo, reclamam das pessoas que chegam, estão mais próximas de mim agora, tudo acham que vão se aproveitar de mim, ou que não sei o quê. Tudo bem que a gente tem que realmente ter uma maldade e, né? Mas a gente sabe realmente quem e quem não. Até porque são... É muito tempo aí nessa loucura. Então, a gente sabe diferenciar, sabe prestar atenção. E... Criticam muito a galera que tá comigo e tudo, só que eu sou assim, eu me dou demais. Eu gosto de poder ajudar, de tudo que tiver ao meu alcance. Por exemplo, eu saio com a galera. Não vai ter como, por exemplo, pagar alguma coisa lá que a gente tá junto no mesmo lugar. Se eu tiver isso daqui, eu vou querer que eles também tenham igual. Então, não tem aquela coisa, sabe? Então, eu sou muito assim. E é isso, eu gosto de ser assim, sabe? É uma coisa que eu me sinto bem, é uma coisa que eu senti muita falta quando eu tava começando, não tinha apoio, não tinha nada de ninguém. Então, se eu puder ajudar, motivacionar a galera, as pessoas que andam comigo, pra mim, isso já é tudo. É o que me deixa bem no dia a dia. É como se fosse um sentimento, por exemplo, de artista com fã. A gente que tá no palco, tá no show. Aquela coisa, a gente tá triste, tá num dia mal. Chega um fã pra você e começa, sabe? Poxa, te amo, gosto tanto de você, como eu tô feliz de te ver. Essas coisas também, deixa a gente muito bem. Por exemplo, quando a gente tá no show, assim, você vê aquela galera toda cantando junto com você. do nada, assim, a música, pá! Meu, aquele sentimento ali é um sentimento único. Então, eu sou muito assim.